Bom, olha aí, eu catei umas goiabas ali, procurei aqui no meio do mato um pedaço de pau, pedaço de linha, um anzol achei por aqui, umas goiabas e já começou a dar resultado, né? Primeira. Agora vamos ali, vamos pegar. Vamos pegar pra ter o almoço, né? O almoço tá aqui, ó, a goiaba que eu peguei, aqui é o pedaço de pau, aqui é o pedaço de linha e um anzol enferrujado que tá aqui, né? Deixar o pau aqui, aí eu pego aqui, ó, o anzol aqui velho, né? Aí eu venho, coloco aqui, só um pouquinho pessoal, venho aqui e coloco uma tira de goiaba, né? Deixa o pau esticado na beira e joga a goiaba. Quando eu jogo, olha lá como é que já sai. Preste atenção. Opa. Opa. Opa.